E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero trazer pra vocês o início do novo Layers of Fear. Prepara-te para uma experiência de terror única. Esse jogo aqui vai ser lançado no dia 15 de junho, eu tô jogando com acesso antecipado que eles me cederam o jogo. E ele é um reboot da série, basicamente, é meio confuso porque ele junta os elementos do Layers 1 com o Layers 2, que por sinal já trouxe série dos dois jogos completos aí no canal há muito tempo. E agora a gente vai jogar um novo aqui pra ver qual é, né? Layers of Fear é a minha franquia de terror favorita. Nossa, mano, acho que não teve outro jogo que eu me caguei tanto que nem o Layers, eu gosto muito dele, então vamos ver qual é desse novo aqui, beleza? Layers of Fear apresenta conteúdo que alguns jogadores podem considerar perturbador ou que podem ativar gatilhos. Esse jogo é do diabo, mano. Ou, dá não. Esse jogo é do mal demais. Vamos ver, né? Se esse é legenda ligado, né? Ligado, tamanho da legenda. Deixar um pouquinho maior, né? Depois qualquer coisa a gente muda. Cor do fundo, tudo bem. Vamos em nova história. Nossa, velho, que saudade, velho, de jogar um jogo de terror bom, né? Pô, assiste minha série dos outros Layers, velho. É muito legal, velho. Eu gosto muito de Layers. O que é essa mulherzinha aí? Eu, antes, tive tudo. Minha palíta foi assustada. Nostrilha foi estimulada. Estou venerada. E um dia, você levou tudo mas desculpa e dor. Eu ainda não sei o jogo que você está jogando. Mas eu estou voltando. Mano, a real é que eu não lembro a história do Layers 1 e do 2. Acho que eu joguei em 2017. O 2 foi em 2019, eu acho. Vai começar basicamente um reboot. Ele deve... Sei lá, não sei. Eu estou tomando o que é meu. 10 anos antes. História do escritor, capítulo 1. Olha. Ai, tudo bem. O jogo está rodando 30 FPS e não tem uma opção de qualidade. Aqui, gráfico. Modo qualidade ou desempenho. Mano, para esse jogo, daria para jogar no 30 porque ele está bem bonito. Mas vamos ver se tem muita diferença. Vou tirar dois prints. Um aqui e um aqui para a gente ver se muda muito. Para mim, não muda muito, não. Pô, eu prefiro jogar em 60, hein, velho. Na moral, eu prefiro jogar em 60. Depois... Aí eu vou... Mano, eu estou trazendo primeiro o início do jogo aqui gravando, né? E depois eu vou jogar lá na live da Twitch. Se você não me segue na Twitch, link está na descrição. Vou jogar o resto do jogo por lá. Aí eu trago para o YouTube de volta. Mas cola lá para você dar a sua opinião e tudo mais. E, né? Tomar susto junto comigo. Isso me fez pensar sobre o seu poema. Felizmente. Girar. Ah, eu tenho mão. Não lembro se eu tinha mão nos outros jogos. Mas é só isso que gira. Isso aqui. Uh, já ganhei o bagulho aqui. Algo importante. Colete um item. E esse é outro aqui. Eu não consigo ler. E esse é outro aqui. Eu não consigo pegar. Essa máquina de esquerda também, não. É só que aparece a mãozinha. Caraca, velho. Podia andar um pouquinho mais rápido, né? Quem é esse mano aí? Tá, eu sou essa mulher que a gente viu no início. Aqui não dá para mexer. Aqui não dá para mexer. Aqui não dá para mexer. Vambora, então. Aham, tem que puxar. A vibe e a amnésia, né? Eu corro. Não sei se eu corro. Talvez uma hora o jogo me ensine a correr. Ah, mano, eu não gosto desse jogo, cara. Por que eu me submeto a isso, né? O bom de jogar lá na Twitch é que vocês tomam de um susto junto comigo porque eu estou gravando sozinho e estou com medo. Querido. Feliz. 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 Ele leu só metade do bagulho. Um pedaço da história. Boa, mas eu gostei desse jogo. Não faço nada e ganho troféu. Gostei já. Mano, tem como mexer na sensibilidade do bagulho? Peraí. Sensibilidade, controle sem fio. Aumentar um pouco porque eu estou achando que está muito lento, velho. Puta que pariu. Ficou muito rápido. Tá, acho que assim está bom. Pelo menos eu consigo virar um pouquinho mais rápido. Beleza. Tem umas coisas inlegíveis ali em cima. Eu que sou escritor, afinal não tenho a máquina de escrever. Fiquei preso. Ah não, é sempre para trás que puxa a porta. Aquela hora eu não tinha puxado para frente. Está trancado, né? E eu não sei meu objetivo. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Quero tirar uma foto. Não esqueci, eu podia ter tirado uma foto dessa área aqui para a gente comparar o gráfico. Aí eu vou pôr as duas fotos lado a lado aí na edição porque, né? Daí fica com a qualidade foda para a gente comparar. Eu não vi muita diferença, não. Exatamente. Não vi diferença, não. Aqui é um lugar que eu realmente não quero ir. Está escuro, né, velho? Será que aumento? Eu queria correr. R2, R2, X, Y, B, quadrado. Trancado. Será que aquele cara da foto é o filho meu filho? Eu sou a mulherzinha, ele é meu filho e ele tem um problema para andar? Aqui eu provavelmente não posso sair, né? Alô? Numa aí, mano, aqui eu não posso ir embora, né? Não está funcionando. O que que é isso? as notícias dizem que 428 entradas foram submetidas à agência. A entrada que ganhou foi surpreendente, para dizer o menos. Não foi um professor que ganhou, nem alguém com uma educação adequada que lhe daria uma compreensão da vida. Foi um sensacionalista, um escritor horror. Mano, eu acho que eu prefiro que o cara não fique falando porque eu me bugo de onde ele está começando a falar porque ele não lê tudo, sabe? Então é o seguinte, teve um concurso e a pessoa que ganhasse o concurso ia ganhar uma estadia no farol solitário, que eu acho que é onde a gente está, para se concentrar na escrita. Segundo as fontes, foram 428 inscrições. A vencedora surpreendeu para dizer o mínimo. Não foi um erudito ou alguém com uma educação formal que permitisse conhecer a vida de ineligível. Foi uma escritora sensacionalista de terror. Será que eu sou essa escritora? Será que esse é o farol que eu estou? Por quê? Está com cara de que isso aconteceu muito tempo antes. E esse telefone desgraçado tocando, nem vi essa merda. Esse telefone da Leco. O nome é nesse da Leco. bem, isso foi rápido. Sim, estou aqui. Estou muito feliz, que você está ouvindo. Agora, você escreve? O que? Você deve entender, senhora, é necessário que você começasse seu trabalho tão rápido possível. Eu vou te lembrar de que você aprovou um contrato. É muito específico na timeline. Eu advise que você abidê-la. Adeus. Estreio, né? What? Que legal. Ah. Eu tenho uma vibe de que eu estou aqui depois, mas parece que eu estou no mesmo tempo. Tem cara me ligando, não entendendo mais nada. Porque, né? O lugar está com cara de abandonado. Eu li esse papel aqui. Li, né? Mas eu devia ficar com ele. Para eu saber que eu já li. Eu vou escrever depois, eu vou descer lá. Aqui está um lugar do diabo, hein? Lá, 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 lá. Mano, esse jogo, ele nem é sempre muito de jump scare. Ele é um jogo que pega muito no seu psicológico, sabe? Ele te deixa, tipo, maluco. Literalmente, esse jogo te deixa maluco. Falando baseado nos outros. Olha, eu estou consciente da presença do ratão, ok? Mas nada pode ser feito sobre ele. Tá bom. Rato na ilha. O que eu vim fazer aqui, afinal? Mexer aqui, não posso? Mano, eu realmente estou perdido. Eu queria correr. Eu só queria correr. Eu queria andar um pouquinho mais rápido. O R1 faz eu andar mais rápido? Tremimar meu controle, mas não sei se faz eu andar mais rápido. Alô? Gente, zerei o game, não sei o que fazer. Vou voltar aqui e escrever. Ah, agora eu posso escrever. nem tem papel. Ah, tem papel sim. O que eu vou escrever? Oxi. 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 O que foi isso? aqui abriu? O que que caiu, mano? O que que... Nossa, velho, que arrepio do biru. Nossa, velho. Cu tranca. Ô, esse jogo... Nossa, eu não sei nem o que falar. Esse é um jogo de jogo, eu nunca sei o que falar. Eu não quero mexer naquele quadro, não. Zerei o game, acabou. não quero mais não. Tira a mão daí. Não foi isso não. Nossa, aí é um susto vindo. Ô. Ai, a porta atrás de mim trancou. A hora que eu abrir essa porta, eu vou estar em outro lugar, quer ver? Não. Mas, aqui que eu tava aberto. Pode ser fazer algum bom uso do telefone enquanto eu tô aqui. Olá? Oi, amigas. Eu estou chamando para te deixar de saber que eu tô aqui. can you believe the agency already called to see if I was working that's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Assustador pra caralho, assustador pra caralho, sou um bravo também. Madre. Todas essas coisas, eu estava só olhando e é, certamente, algo. Como você está? Você trabalha com o médico? Não se preocupe, mamãe. Este é o seu momento para fazer o seu trabalho. Para viver o seu dia. eu estou achando que esse filho dela não morreu. Eu acho que ele não morreu. Eu acho que ele não morreu. Sei lá. Tchau, filho. Eu te amo. Eu te amo também, mamãe. Até eu estava falando com os fantasmas. Mano, não foi aqui que eu peguei um papel? Mas, mano, por que esse papel do filho dela está aqui? Sendo que ele não está aqui. Por que? Não faz sentido. Eu acho que eu posso voltar para escrever, né? Posso voltar para a minha escrita. Né? Oh, mas esses cantinhos que você tem que virar aqui, é um cuim. Vamos voltar agora que eu escrevo. Eu sei como você deve se sentir. perdido. alone. hopeless. Você provavelmente o merece. Mas, mesmo para você, ainda há um jeito. Um jeito para trazer tudo para trás. A única preciosa que você realmente deseja. finish it. Todo retrato pintado com sentimento é um retrato do artista, não do modelo. Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray. o clima desse jogo é muito bom. Caraca, isso aqui parece a mansão lá do início do Layer Zoom. Era uma mansão? Acho que era uma mansão. Não quero abrir essas portas, não. O que é isso? Uhul! O que é? Ah, é um bagulho de pôr na boca de cachorro. Não é não? Será que a minha câmera aqui está ruim? Será que a gente viu o pôr do lado esquerdo? Caraca! Mano, isso aqui parece muito... Olha o rato! Parece muito Layer Zoom, hein? Olha o rato! Olha o rato! Eu lembro que tinha até um porãozinho do Layer Zoom que a gente foi... Eu vou treco aqui para mexer. Um sapatinho de bebê. A gente foi, eu achei um tabuleiro hoje. Tinha a cozinha com umas comidas duvidosas. Batei a nostalgia aqui agora, hein? Eu não ensinhei o workshop, é como você perguntou, mas eu não posso imaginar o problema que está dentro. Também, se você se importar muito por essa sala, talvez você devia pagar mais atenção para onde você deixou as chaves. Eu trouxe eles para seu ofício. Tá, beleza. A chave daqui está no escritório de alguém. Tem um bagulho de tinta aqui, hein? Ih, foi só falar do porãozinho, não quero ele não. Deixa eu dar uma olhada nos controles do jogo, se ele me ensina a correr. Correr no R1. Ah, eu estou apertando, mas parece que não muda nada. Aqui é a cozinha, quer ver? Nossa, é o Layer Zoom, carai. tinta rosa dorê, ocre queimado, siena, pincéis 25, aromatizante 50, maçãs 10kg, bebidas 30. Isso aqui não é um remake do 1. É? Um reboot do 1 mais o 2 juntos? Talvez seja um reboot juntando o 1 e o 2 mesmo, literalmente. Ué, eu ia procurar mais informações dele, mas não queria, tipo, não queria ver muita coisa. eu sei que saiu demo só para o PC, não queria ver muito do jogo, porque eu gosto dele, eu queria jogar. Eu vou dar uma olhada na minha série do Layer Zoom e o início do Layer Zoom, né, para comparar com esse aqui, aí quando eu puder fazer live lá na Twitch desse jogo, que é só no lançamento, eu já tenho mais noção de se é igual mesmo ou não. Aqui está trancado. Não está não. Deveria. Uma maçã. Não tem nada aqui. Não me fecha. Não tem nada aqui. Vou descer lá no porãozinho, né, que é onde o diabo me espera. Eu tenho certeza lá que tem o tabuleiro. Certeza, eu lembro. Nada. E aqui? Nada também. Uma coleira, mas não tem o nome do cachorro. Quer dizer que eu posso escolher o nome do cachorro? Mas é o Mendoim, o nome do cachorro. Cadê o Mendoim? Onde será que ele foi? Eu me desculpe por ontem. Você foi certo. Eu overreacti. É só que... isso não é sobre mim. É sobre ela. Tudo o que eu faço, eu faço com o seu melhor interesse. Eu acho que eu sempre acredito que em um mundo imperfeito, é valido para a perfeição. Ah, agora eu estou começando a parecer como o meu pai. Eu vou trabalhar no templo, eu prometo. Eu vou falar depois. Guardei. Eu acho que eu guardo os importantes. Não tem nada aqui. Little Vini, parceiros. Problemas com rato? Se ligue agora e não se preocupe mais. 5, 5, 5, 3, 2, 8, 2, 5. Rápido, eficiente e discreto. Guardei também. Oh, ratoeira. O que eu faço com isso? Vamos lá. Tá bom então. Eu tenho problemas com rato nessa casa, né? Porque eu já vi um passando ali embaixo da mesa. Mal entrei, já foi um ratão ali. Opa. Reloginho. Não consigo ficar disso. Pera, tem um... Pô, né? É como se ele pudesse virar, mas não vira. É como se tivesse alguma coisa atrás, mas não... Tá vendo? Ele fica com a bolinha ali. Não vira mesmo. Ele não faz nada, esse relógio. Esquerda. Pra cima. Não... Não vira mais que isso. Não tá fazendo nada errado, né? Tá bom. Larga então. Vamos lá pro porãozinho. Aqui onde tem o tabuleirinho. Se tiver o tabuleirinho, esse é o layer zoom. Confirmado. Caraca, tô me assustando com esse rato. Caralho. 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 Esse jogo me dá uma vibe... Nossa. Eu vou jogando, vou parando, vou respirando, porque, né? Eu gosto muito de como esse jogo vai entrar na nossa mente. Boletim, leitura, CD, FC, comunicação, escrita. Ah, é umas notas inúteis aqui. Educação física, isento da aula. Ó, a arte, essa é nota boa, hein? A arte e música é a melhor nota. O resto é tudo uma merda. Será que é só meu filho? O boletim do meu filho? Guardei também. Eu guardei, mas não tem um menu pra ver as coisas que eu guardei. Ó, 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 achou um botão que dá zoom aqui, uuuh, isso aqui não é uma chance, né? Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Vambora. Vambora. Opa, e essa torneira aqui? Posso botar minha boca aqui? Não. Mas. É, gente, não tem o tabuleiro aqui, não. Aparentemente não tem nada aqui. Pô, não lembro muito de descer no porãozinho e ter um tabuleiro. Uma portinha, um tabuleiro, eu tinha que fazer alguma coisa com o tabuleiro. Eu vim aqui à toa, então. Vamos subir de volta. A hora que eu subir, o capeta me cata, quer ver? Vai catar? Não vai catar. Então vamos subir. Ui, tem uma pinga aqui que eu não tinha visto, hein? O burbon, hein? Ou o iscão. Posso tomar um gole? Não? Esse aqui eu já li? Nós gostaríamos de pedir a você descer de descer de nossos especialistas de proteção como se refrair de nos enviar qualquer mais de suas extremamente inapropriadas letras. Todos nossos atos, que visitaram sua casa, reportaram absolutamente não signos de infestação de qualquer tipo. E como assim, decidiram não ir mais longe do que um prophylacto spray. Por favor, tratem essa letra como final warning. Ou ou seja, a próxima envelope que você recebe seria dos nossos advogados. Alguns o chamam o novo Carvaggio. Outros o comparam com Van Eyck. e um crítico que deseja permanecer innamorado. Não parece importante. Deu uma lida mais rápida do que ele fala, não parece importante. Estou tão cansada e cansada de nós conversarmos essas notas. Nós vivemos na mesma casa, por Deus. Venha falar comigo quando você está terminado. 5... Cara, eu acho que eu lembro disso no primeiro ler também. Né? O cara que era maluco por pintura, não era? Várias por... Estou trabalhando toda a noite. Não me acorda. teu cu que eu não vou te acordar. Vagabundo, acorda aí! Lazarento! Desculpa, caramba, pegadinha. Não é um anel que eu não... Eles já repararam pela mão que eu sou outra pessoa do início do jogo, né? Não é a mesma pessoa. Eu estou maluco. Estou falando do famoso pianista Daniel Richter. Ele não estava alone em sua honra. Parece que até Anthony Giles, um dos... os críticos de Harsha, finalmente viu a luz. Giles tinha previsto feito um... Deixa maluco, né? Toque! Tocau! Aqui ninguém dormia, né? O incêndio longuente da loja de departamento teve um incêndio na loja de departamento. Muita gente morreu e ninguém descobriu quem foi. Perfume! Tem muita coisa para interagir inútil! Papel higiênico. Tem que ter um papel higiênico do lado da cama aqui. Bandagem! Pau! Muita coisa inútil! Eu sou a mulher maluca que toca instrumento e meu marido é o... possuído que pinta as coisas? Será que é isso? Cranca. Pianinho. Aô! Carai! Ó! Jingle Bell Jingle Bell Jingle Runner Ray Não sei ler essa porra. Delay! 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 Isso que dá jogada com o Xcloud. Oxe! Coisa estranha. Era para ter estado um susto que se piando aqui, não era não? Graças a Deus teve delay. Ah, essa pintura é a mesma do Layer Zoom. Confirmado, esse é o Layer Zoom. Deixe-me perguntar uma pergunta simples. Você perdeu a sua mente incomodada? Eu sei que você está passando alguns momentos difíceis agora. Eu realmente estou. É por isso que eu concluí para que você faça essas ilustrências no primeiro lugar. Por isso que antiga anos. Eu até deixei-se te dar uma tarefa Porque eu esperava um pequeno Red Riding Hood para ser algo que você pode desenhar no seu dormir. O que eu não esperava era ganhar esse demente do do demente que você subiu para uma história de de dezembro. Não há maneira que eu estou usando isso e já recuerdo acordar com um pedaço em avanços. lembro mais ou menos do plot. Só não vou falar porque vai que alguém não viu e está vendo só esse spoiler. Opa, chave do escritório. Isso aqui. Uh, posso levar? Deixa eu levar, caralho. Deixa eu levar. Isso é muito bizarro. Essa merda parece que está me olhando. Olha. 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 Vem aqui, ó. Um pote de pincel, tinta, limpa, pincel. Vamos lá descer então para aquele escritório lá. Tem mais coisa aqui? Tem mais coisa aqui. Tem muita coisa para fuçar. Eu gosto de fuçar em tudo, né? ciência. Ciência. Opa. 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 Filhinha linda diabada. Está trancado? Ah, como eu adoro o quarto de criança. Né? todas as jovens podiam ter isso, né? Que maravilha. Nossa, diversão demais. Eu ainda não sei se eu sou um homem ou uma mulher, se eu sou pai ou uma mãe. Aparentemente agora eu estou achando que eu sou o pai. Eu pego os negócios e, tipo, está vendo? Ele fala como se ele fosse uma lembrança. Tipo, ele pega e tem uma lembrança. Como assim? por que rosa? É um cavalo rosa. Nada aqui. Ah, mas tem um desenho do papai, a mamãe e a amante do papai. Nada aqui. Nada. Não vai nada aqui? Ai, um panda. É, aparentemente o quarto de bebê está safe. Eu lembro de uma coisa que acontece nesse quarto de bebê. Não é uma coisa boa. Bebê não pensa. Que barulho foi esse, mano? Olha esse quadro, irmão. Olha isso, mano. Ai! 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 Cara na boca! Desliga! Vamos desliga! Pera, esse banheiro já estava aberto? Tem um garfo no banheiro. Ixi! Pela roupa eu estou achando que eu sou o pai mesmo. Isso aqui não faz nada? Isso aqui não faz nada? Olha, tudo inundado. Desliga aí, o bagulho, não tem reflexo. Como do diabo eles arrumaram a raiva? Gente, vou mandar real, não tem dano porra nenhuma o que está acontecendo. Vamos então entrar nessa merda aqui. Aqui é um lugar que talvez não deveria entrar. Eita! Não, isso é privado. Faça direito dessa vez. Direito o que, mano? Dá para traduzir? Vê se acerta dessa vez. Bom, agora joga sim. Chega ali perto e já traduz aqui que não tem nada e aqui tem um treco que eu não quero. Eu vou tirar uma foto porque está muito bonito esse lugar aqui. né? Nossa, eu vou passar aqui antes. Trancado, trancado. Lembrei. pô, é o layer zoom mesmo. Está coberto por uma razão. Não quero ver não. Está coberto porque ainda não está pintado. Perdido, você merece isso. Termine isso. Pode deixar. Eu lembro mais ou menos o que tem que pegar para abrir isso aqui. Né? Não é bom. Tua souls tão passionada, tão talentosa, e ainda querem construir algo tão ordinário. Uma casa, uma esposa, uma família, uma tranquila. A vitória de tudo que nos fez artistas. E ainda eles acolham tudo. Olha o susto vindo. Ô pre, onde eu tô? Esse jogo é muito disso, né, velho? Abre um bagulho e sai em outro, sai em outro, abre em um. Guarde a data, desejo compartilhar de sua companhia para celebrar seu casamento no sábado, 9 de junho, na capela de São Lucas, às duas horas da tarde. Mano, tô achando que eu entrei no layer zoom sem querer. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. time to open the Não quero sair ali não. Tá frio, tá chovendo. Mano, eu vi alguma coisa andando atrás de mim. Eles jogaram caralho, véi. O som dele é muito bom. Fora de Alcance. Ah! Nossa, véi. Até desloquei o pescoço. Puta que pariu. Jogo do caralho. Filho da puta. Mas pode falar Oh, porra. Merda. O primeiro passo é o mais difícil. Eu can't remember the last time I wore these. Last time I can move freely. Ah! 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 Não dá pra ler. Tá em latim. O que tem aqui? Não dá pra abrir. E agora? Zeramos o game. GG. Né? Isso aqui. Vai ter um passado secreto aqui. Não é possível. É muita parede pra nada. Viajante? Dê mil passos. Trancou! Ai! Eu não enxergo nada, velho. Eu vou aumentar o brilho do jogo que eu não enxergo nada, mano, na moral. Continuo enxergando nada, mas tá um pouquinho melhor. Né? Olha esses quadros fodidos. Mas é o mesmo quadro! Mas é o mesmo! Agora que vai tá peguei a chave pra abrir o jogo maldito! O que tem aqui? Um pedaço de corpo, quer ver? Não. Ah, é só um desenho. de exemplo. A iggling jeux espéiden Olha o susto, 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 olha o susto. Por que esse aqui tá vazando? Tá saindo fubada do quadro, mano. Filha. Ai, é outro bagulho que eu peguei pra juntar com o outro que eu tinha pego. Mas eu não tenho o menuzinho, onde eu boto? Ah, eu boto isso lá na pintura, né? Ou não? Oh! Disso eu não lembro, não. Olha! O cavalo com o espino tinta. Credo. Nossa. Vem cá! Cavalo! Oi. Eu acho que eu tenho a música para todas as pinturas agora. Eu vou jogar ela para você esta noite. Você vai adorar. Nossa. Escuridão. Não é bom. Me dá uma lanterna aí, qualquer coisa, velho. Um flash do celular. Oi, de novo você. Tem nada aqui. Nossa, eu não enxergo nada mesmo. Ai, velho. Jogo do caralho. Que isso. Eita. Agora, como eu enxergo aqui. Agora eu vou tentar fuçar as coisas aqui. Né? Vai ali. Mano, eu fico ouvindo um espaço, velho. Não sei se é na vida real. Não sei se é na vida real ou não. No jogo. Não gosto disso. O som desse jogo é desgraçado, mano. Ai, é bem bom. Desculpa que eu não escrevi em um tempo. Eu tenho sido desgraçado com a obra. Eu tenho que dizer, a sua última letra foi... Troubante, para dizer o menos. Eu não acredito que ela ia dar fogo para suas próprias pinturas. Por que ela fazia isso? A senhora em branco, especialmente. Essa foi a sua tributação a ela, não é? Eu não sei o que dizer você, só para receber ela um trabalho profissional pronto. Você provavelmente pode falar com alguém também. Com tudo isso que aconteceu, eu acho que isso vai fazer você um bom. Eu provavelmente não preciso dizer que a empresa foi desgraçado com a news. A newas coisas não estão só vendendo bem como a clássica. Então, eu vou continuar procurando. Você só vai ficar em lá e foco em seu trabalho. Eu sei que você ainda tem isso. Eu acredito em você. Alguém falou eu não ali. Alguém rabiscou eu não ali. Ué? Ué? Que tipo de porta é essa? Ah! É um elevador. Não é um elevador. É um... Ixi! Você não pode lutar. Você não pode detê-la. Ela vai quebrar suas pernas. Ela vai quebrar você. O cara já não anda e ainda vou perder as pernas. Pera, se ele não anda, eu não sou ele. Né? Eu não estou entendendo mais nada. Olha o filho da puta de rato do caralho, velho. Ah! Olhe mais perto. Ai! Ah! Ó! Nove. Três. Sete. Não? Tá bom. Bom. Disse eu não lembro, não. Ah, tá. Quatro. Mais um pedaço disso. Para eu, provavelmente, botar na tela. Cada quadro vai ter um número. Nove. Ó, acertei o nove, hein. Seis. Seis, nove, quatro. Filha da puta! Nossa! Mario, o quê? Tá escrito aqui? Seis, nove, quatro. Filha da desgraça. Jogo maldito. Não quero usar esse jogo mais, não. Nove, seis, quatro. Olha, quase acertei, hein. Caraca, meu. Quase acertei. Nove. Seis. Quatro. Não? Quatro, seis, nove. Uai! Seis, nove, quatro. Quatro, nove, seis. Gente. Seis, nove, quatro. Eu coloquei errado o outro? Seis, nove, quatro. Ah tá, eu tinha colocado errado. Mais uma chave, essa chave é da... Puta que me pariu. Não quero saber de onde é. A real é que eu não quero ver com ninguém, não. Na real é que eu não quero ver com ninguém, não. O que que foi isso? O diabo torceu meu pescoço. Vocês viram? Uxi. Do nada. Eu não quero lutar com ninguém, não. Vem. Filha da puta, vem. Qual cor eu devo escolher? A cor do meu... Esse jogo me deixa belote até, velho. Maluco nesse jogo. Ah, põe o quadro, acende a... Prostecese snatchers, insatiáveis, bastardos. A marca do artista, colete um desenho de rato. Olha, quanta massa. Tem uma pessoa chorando. Ai, foda-se. Eu tive o sonho mais bonito de ontem na noite. Eu pensei que ele vinha para mim. Me abraçou, me amou, me amou, como ele antes fez. Mas, nós dois sabemos que, enquanto eu sonhei o meu sonho maluco pequeno sonho, foi você, foi você que ele realmente lesteu. De novo, eu sei que ela vai quebrar minhas pernas. Já entendi, mano. Já não ando. Não se preocupe, você não está solucionado. Relacionamentos perfeitos podem parecer ótimo no escritório de silva, mas os restos de nós mortais têm que enfrentar a verdade simples. Ninguém está perfeito. E você sabe o que? Isso é tudo bem. Em fato, muitas mulheres amadas lutas lutam com a vida de dia em uma relação. Isso não fazê-las nem mais especial. É só levante de trabalho. E nós estamos aqui para ajudar. Nos consultores, todos os professores de trajeto do seu campo, vão te ajudar a identificar a ração dos seus problemas e lidar com isso. At sua própria pace. Seja simples desigualdade, problemas de dinheiro, ou personagens confláveis, e não tem mais personalidades. Onde há algum problema, há sempre uma solução. E lembrem-se, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para minha esposa quebrar minhas pernas. O passado aprisiona. Eu acho que nós devemos desligar a década aqui. As pessoas não poderão se concentrar em qualquer coisa, mas a sua música. É sobre... Tá bom. Pô, eu leio mais rápido do que ele fala, aí não dá, né? Eu posso colocar as coisas no quadro? Será? Por que toda porta que eu entro tem que fechar o Maiano? Ai, olha aí, aqui são quadros. Não. Agora! Ai, olha aí, olha aí. Oxi. Vai. Vai. Nossa! Vai! Esse jogo é muito foda, velho Essas coisas são muito legais Ah, vai tomar no cu Já não tô nada Mas e aí? Aqui tá aberto, mas e aí? Será que eu tenho outra coisa pra olhar? Tem um desenho ali também Falta esse quadro aqui, ó Mas eu preciso de um quadro que esteja olhando pra cá Pra eu poder liberar esse aqui Aqui, ó, quer ver, ó Aham E agora? Como que eu libero esse quadro aqui? Tá vendo? Aham, é só ficar olhando por um tempinho Pô, legal, hein? Nossa, vou ver o diabo aqui, quer ver? Não, não é nada Eu tenho um grito sem voz Ai, cara, que foda Abre esse cu Agora eu vou voltar pra casa Mais um pedaço Rompice Caracuzão Caracuzão Aquele patético E desculpa Olha Uma combinação de Desejamento A culpa E a repulsão Eu comecei a perceber Que eu Estou tornando um monstro Nos olhos do meu marido Me parece É Como Nada Que uma mulher Deve ter Experiência Mas Ainda E sendo a boa Sua que eu sou Eu decidi Realizar O meu marido Se ele Se você me acha um monstro, eu tenho certeza que eu vou virar o capeta. Ela virou o capeta. Fragmentos do amor. Encontre uma memória da sua família. Eu não quero virar para trás. Minha mulher vai estar querendo me quebrar. Aqui, olha. Ou seja, eu acho que eu fiquei sem andar porque eu apanhei muito da minha mulher. Corredorzinho é do diabo, corredorzinho é do diabo, corredorzinho é do diabo. Corredorzinho é do diabo. Quem está fogando, cara? Quer a faca aí, pô. Quer dizer, senhor ou madame, nós devemos ser gentilmente, ou seja, fortemente, eu pedi para você manter suas vozes debaixo da noite. Seus problemas maríticos, enquanto desesperados, são uma forma privada e devem permanecer assim. Eles são certamente não de preocupação para nós, e especialmente para nossos filhos. Por favor, considera que não todo mundo é um artista de freelancer. Alguns de nós temos que se acordar e trabalhar com ele. Nós precisamos de nosso dorme. Nós também devemos te alertar que se as coisas continuarem da forma como elas estão agora, nós serão forças a chamar a polícia. A professora é educada, né? Nessa época, mandava uma cartinha, pedindo para fazer silêncio hoje em dia, né? Os caras ficam reclamando no grupo do condomínio. No zap. Minha casa é minha casa. Minha casa é minha casa. Apenas dentro, eu estou segura. Puta que pariu. Ele não abre então não. Deixa o diabo aí. Olha aí. Olha aí. Voltei para o meu ateliê? Não. Tudo quebrado. Voltei? Não voltei. Andando em círculos. Percebi. Espera lá, mano. Mano, se eu estou andando em círculos, qual a primeira coisa que você pensa em fazer se você está andando em círculos? Vamos voltar para trás. Não dá. O que alimenta minha paixão? Gasolina. Não dá para voltar mesmo, não. Não sei o que alimenta sua paixão. Whisky? Cachaça? Mano, eu não sei o que fazer. E agora? Preciso pegar alguma coisa diferente. Nada que eu... Não tem nada para avançar. Se eu ir... E voltar. Continuar trancado. Luz. Círculos. E se eu ficar rodando aqui que nem trouxa? Eu vou estar andando em círculos. Não? Gente. Quebrou o game. Ah, aqui, ó. Cachaça, caralho. Falta uma peça para eu completar o quadro e eu estou com a pinga da minha mulher. Aí eu posso levar para ela. Eu ponho aqui no altarzinho. Toma. Ficou escuro, hein? É... 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 Não é igual, não. Um peixe? Que legal. Que isso. Legal não. Essa mãozinha está meio suspeita aí, né? Essa mãozinha aí está meio suspeita. De novo aqui? Eu já não estava aqui? Já não vim aqui 837 vezes? Acende a luz, então. Ah, é só passar por debaixo do cavalo. Ui, ui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Voa. O que é... Nossa. Credo. Cadê a Dimitrescu, afinal? Hein? Será que a Dimitrescu é minha esposa? Vai que né? Às vezes é. Duvido. Ae! Último pedaço, caralho. Completei. Agora eu já posso voltar. O que temos aqui? Um anel de novo. Não é o anel que eu vi lá no quarto? Eu achei importante. Hum. Não enxergo. Não enxergo. Hum, caralho. Não é bom não. Bom, já que eu completei todos os pedaços, eu posso parar de fuçar um pouco em coisa inútil, né? Eu estava fuçando bastante para tentar achar todos os pedaços do negócio ali. Cuidado. Fique longe. Ela está próxima. Ai, caralho. Fala isso não, velho. Arrepiei. Vai tomar no seu... Vai se f*** ele. Mas são carai. Linha. Ninguém pode pintar em uma canvaca linha. Não tenho ninguém. Trancado! Nem fodendo que eu vou voltar aqui! É maluco! A diabo tá chorando ali e eu tô... Não, ué, não, não, não! Não, não, não! Isso é bom? Isso não é bom, né? Isso não é! Primeiro, eu olhei para um canvass. Não apenas qualquer canvass. Eu tive que encontrar um cão. Não um desses pedaços. Ele precisava ser mais firme como um pedaço. Então eu usava um pedaço, na verdade. E então... Falei o cabelo. O cabelo ajudou a manter minha mão forte. Esse cara é maluco. Abriu. Beleza, agora eu volto para o meu bagulho aqui. GG, zeramos. Zeramos. Né? Como podem duas pessoas que mais amavam? Nossa! Olha o tanto de papel que tem que pegar. Porra! Cada run eu achei um papel, mano. Aqui, ó. Aqui vai estar o pedaço de pele. Não. 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 Depois, talvez. Eu peguei o pedaço de pele para complementar a minha pintura. E assim, eu vou pegando os órgãos para ir dando uma pintada. Olha, desenhei uns flamingos ali. Não sei se não aguentar. Aí, ó. Lembrava disso mesmo. Primeiro, eu olhei para uma canva. Deve ser sharp. A navalha que eu peguei para... Está bugado ali. Para arrancar a pele e, né? Ih, que maravilha. Eu vou achando todos os órgãos. Até acontecer alguma coisa que eu não sei o que é. Ai, que joguinho gostoso, né? Ainda bem que vocês não querem ver eu jogando até o fim. Então, GG. Aí, todas as coisas que eu fui pegando vai ficando aqui. Então, é isso. Zeramos. GG, esse é o Layers novo que parece o velho. E, na verdade, é o velho junto com o novo. Não entendi exatamente o que é. Eu queria ver se eu consigo salvar e voltar para o menu. Ó, tem uma barra da lanterna aqui, mano. Mas nem tem lanterna. Será que é do 2? Eu acho que ele salvou. Eu quero voltar para o menu. Porque... Continuar na história. Nova história. Capítulos. O modo do capítulo permite que você veja para onde levam as decisões que você não tomou durante o jogo principal. Seus arquivos salvos são diferentes. Então, eles não afetam um ao outro. Casa. Tela. História do pintor. História da filha. História da musicista. E história do ator. Hum... Eu acho que só a história do ator é do Layers 2, não é não? Eu não entendi nada. Pera. Oh, pera aí. História da filha. História do musicista. Do ator eu lembro que tinha uns negócios de filmagem. Uns manequins e tal no Layers 2. Será que cada um é uma história? Final, perdão. Final ressentimento. Final família. Olha, tem um monte de final, mano. Capítulo. Esse aqui tem um monte de capítulo. Aí tem três finais. Esse aqui... Só tem como começar e tem três finais. Esse aqui tem mais dois. É... Eu não sei se cada um é diferente do outro. Se eles se complementam. Mas... Na live eu posso tentar iniciar o próximo com esse daqui. Em Rich Hands. Será que era DLC? Eu não lembro de ter jogado DLC. Enfim. Esse é o novo Layers. Novo velho Layers. Né? O reboot do Layers aí. Eu gostei bastante. Né? Eu vou dar uma olhada no primeiro Layers pra ver qual que é. E tentar entender mais sobre o jogo. Mas se você gostou do vídeo, clica no gostei. Não esquece de me seguir lá na Twitch que eu tô sempre jogando por lá. Tamo junto, gente. Até mais. Tchau, tchau.